Música Shabbat Shalom Hoje nós vamos ter oportunidade de poder falar um pouco mais a respeito de José, né? Muitos gostam de falar sobre José, da sua vida Outros dizem que foi uma vida muito sofrida, né? E realmente foi Mas a paraxá Miquetes Ela traz um sentido especial para nós Ela fala de algo estabelecido por Deus Então quando nós vamos nos ater a estudar a palavra Miquetes Nós temos que considerar tudo aquilo que já foi dito em porções anteriores Para que nós possamos entender com maior facilidade a porção de hoje Então eu peço aos irmãos que abram suas bíblias Em Gênesis 37 37 não, perdão, 41 Miquetes significa Pode pôr para mim Não tem aquele passador não, né? Tem não Miquetes significa literalmente no fim de, após Então quando você fala no fim de, de alguma coisa, no final de alguma coisa, após alguma coisa Você está estabelecendo o que? Um tempo Você está tratando de um tempo determinado Você está tratando de algo a ser estabelecido ou que já foi estabelecido Então nós temos ali, ó Indica um tempo no sentido de algo De que algo já está sendo concluído ou para concluir E ali nós visualizamos o seguinte Lá atrás José teve sonhos Não é verdade? Você lembra desses sonhos de José? José teve sonhos E José sonhou que Um feixe Ele era um feixe E os outros feixes que eram os irmãos dele O pai e a mãe Estavam se curvando perante ele E ele não entendeu muito bem esse feixe Esse sonho E depois ele teve um outro sonho Similar a esse E depois os seus irmãos Questionaram a ele O que que significa esses sonhos? Nós estaremos nos dobrando diante de você? Nós, irmãos mais velhos Estaremos se dobrando diante da tua presença? Nosso pai, nossa mãe se curvando diante de ti? E a partir daí eles ficaram com ciúmes de José E aí, o que que aconteceu? Levou José para O buraco Jogaram o José no buraco Venderam ele para Uma caravana ismaelita Os ismaelitas venderam ele para Quem? Potifar E lá em Potifar Depois que vendeu para Potifar Ele foi vendido Ele estava numa idade provável de 17 anos, irmãos Uma adolescente 17 anos E lá Quando Potifar comprou Ele achou o que? Ele achou graça Diante dos olhos de Potifar Ele achou graça diante Guarde essa palavra Ele achou graça Diante de Potifar Porque tudo o que ele fazia O Senhor abençoava E depois Ele foi colocado no? Na prisão No cativeiro E ali novamente ele achou graça Diante do? Carcereiro De forma que o carcereiro Deixou na mão dele Tudo para ele administrar Todos os presos Quem administrava era o? José E ele achou graça diante do carcereiro Por que que eu pedi para vocês Observarem Esta ação de José? Nós estamos tratando de tempo Tempo estabelecido Desde a vinda de José Até A sua ascensão No Egito Treze anos Se passaram Treze anos Se passaram E anos de aflição De angústia De tristeza Era um problema Após O outro Treze anos Francisco É pouco É pouco É pouco você viver Treze anos como escravo Preso É pouco E nem só por isso Irmãos Nem só por isso José deixou De trabalhar Onde ele estava Ele estava ali servindo Ele estava ali trabalhando Ele estava ali empenhado E é por isso Que ele achava graça Diante de todos Nós temos dois tipos De pessoas Nós temos aquela pessoa Que se encontra Diante do problema E é inerte E põe a culpa No problema E nós temos A outra pessoa Que diante do problema Ele serve E serve E serve Ele não fica inerte Que tipo de pessoas Somos nós? Que tipo de pessoas Somos nós? Quando nós estamos Diante de problemas Nós Focamos no problema Ou nós focamos Na solução dos problemas Deus quer Que você se levante Para a solução Como José Como José se levantou Eu vou te dar um exemplo Claro Do nosso Grande 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 Profeta Elias Grandioso Profeta Mas quando Foi ameaçado De perder a sua cabeça Ele se prostrou Diante do problema E fugiu E fugiu E se escondeu Em uma caverna Ao ponto de Deus Chamar a atenção De Elias Elias o que fazes aí Elias? O que você está fazendo Grande profeta? O seu lugar Não é escondido Numa caverna O seu lugar É trabalhando E servindo E sendo útil Na mão de Deus O Todo-Poderoso É para isso Que nós vivemos É para isso Que nós fomos gerados A Paraxá Miquetes Fala isso Há um tempo Estabelecido Para tudo E para todos Não importa Qual O seu problema Não importa Qual o tempo Que você está vivendo Se você está vivendo O tempo de angústia Se você está vivendo O tempo de depressão Se você está vivendo O tempo ruins Há um fim Para o problema Quando você É A solução E nós vemos aqui A Paraxá já começa Falando No fim No fim De dois anos De dois anos Que ele estava preso No final Da sua tribulação É isso Que a Paraxá Começa No final Do cativeiro De José Estava ali José Dando uma solução Para não menos Do que o grande Faraó Para o grande Faraó Faraó tinha tudo Liberdade Dinheiro Poder Riquezas Domínio Ele tinha tudo Mas ele não estava em paz Ele não estava em paz Ele teve dois sonhos Que balançou a sua estrutura Que vocês conhecem muito bem Um sonho Era de uma vaca Vacas, né? De vacas Bem gordas Nutridas E de outras sete vacas Que comiam Essas vacas gordas E nutridas Vacas feias E magras Que comiam As vacas gordas E bonitas Depois ele sonhou Que havia sete espigas Lindas Bonitas Robustas E que as sete espigas Magras Feias Devoravam Aquelas sete espigas Gordas E bonitas Ele não dormiu Ele acordou Assustado Com aquele sonho Ele acordou Atribulado Angustiado O que que isso significa E chamou todos Todos Os intérpretes Do seu reino Todos E ninguém Conseguiu interpretar Aí o copeiro Chefe Lembrou De José Na prisão Seja qual for O seu problema Meu irmão Você há de ser Lembrado Você há de ser Lembrado E o copeiro Lembrou de José Na prisão E rapidamente José Botou uma roupa Egípcia Tomou um banho Que ele devia estar Bem fedido Porque ele estava Preso Num cativeiro Uma masmorra Fez a barba Ficou um egípcio De primeira Não é Jorge? Ficou um egípcio De primeira E foi lá Colocado na frente Do maior Problema Que havia Em faraó Que era a interpretação Daqueles sonhos E aí eu peço Para você ir lá Capítulo 41 Versículo 16 Não Versículo 15 Gênesis Capítulo 41 Versículo 15 Diz assim Disse faraó a José Eu tive um sonho E não há quem O interprete Mas de ti Ouvi dizer Que Ouvindo contar Um sonho Podes Interpretá-lo Estava sendo Colocado ali Em Josué Uma grandeza Altamente José Eu falei O que? Desculpa Irmãos É parecido Estava ali Colocado aos Ombros de José Uma responsabilidade Tamanha Que era De interpretar Sonhos Que nenhum Outro Conseguiu Interpretar Imagine Você Na frente Do todo Poderoso Faraó Aquele Aquele Que tinha O poder De Te matar Ali Mesmo Se você Não Interpretasse O sonho Ou se ele Interpretasse Errado Imagine Você Ali Aí No versículo 16 José Respondeu Para Faraó Faraó Isso Não está Em mim Mas Deus Te dará Uma resposta De paz Ele Não tinha Nem ouvido O sonho Ainda Irmãos Como é Que José Sabia Que Deus Ia dar Uma resposta De paz Você sabe Por quê? Porque O mais Importante Não era A interpretação Do sonho O mais Importante Jorge Era a solução Do problema Como? Comunhão Com Deus É Mas o mais Importante Para José Aqui não era O que haveria De ser interpretado O mais Importante Para José Ali Era que ele Iria entregar Um plano De paz Fala Fala Tem Microfone Ali Procício O interessante Das Das As coisas De Deus A palavra Do Senhor Quando Ela vem Ainda que seja Uma palavra Dura Ela é A palavra Do Senhor Sendo a palavra Do Senhor Ela nos Dá paz Quando Alguém Chega ao ponto De ouvir Uma certa Mensagem Entre aspas Deus está falando Mandando Eu sou revoltado Com essa expressão Deus está mandando Um recado Deus não manda Recado Para ninguém Porque Deus fala Quem manda Recado É que ele Tem tempo Tem medo Mas Deus Fala E o que acontece É que Quando Houve a Interpretação E que Moisés Interpretou O sonho José Segundo erro Não é? Nós estamos Andando pela Bíblia Com os personagens Então o que acontece José Interpretou O sonho Faraó Entendeu E houve paz No coração dele Porque se não houvesse paz Ele era sentenciado De morte Então é por isso Que José Ao falar Disse Sobre a paz Então nós Visualizamos aqui Que José Já possuía Certeza De que antes De ele ouvir O sonho Deus já Levaria Uma Palavra De paz Para Faraó Moisés Moisés José Tinha certeza Irmãos José Tinha certeza De que Deus Estava ali Para trazer a solução Não era ele Então por mais Que Faraó O considerasse Sábio Por mais Que Faraó O considerasse Grande José Grande Mas ele sabia Que isso não estava Com ele Era Deus Que devia ser O grande Era Deus Que deveria ser O exaltado E diante De todos Os problemas Que José Estava Vivenciando Naquele momento Ele pôde Estar diante Do grande Faraó E dizer Para ele Olha Esses dois Sonhos É um Significa A mesma Coisa Vai haver Sete anos De fartura Sobre a terra E sete anos De pobreza De miséria Ele poderia Ter encerrado Aí Já interpretou O sonho Só que é isso Que eu estou falando Para vocês Irmãos Prestem atenção O problema Já estava Ali estabelecido O sonho Tinha sido Interpretado E havia Um grande problema Fome E escassez Sobre a terra Sete anos O problema Já estava Estabelecido Crescido Por Deus Vai ter Sete anos De grande Escassez Que não Lembrará Nem dos Anos De Fartura Quem estava Produzindo Esses problemas Era o homem Quem estava Produzindo Era Deus Muitas vezes Deus Causa Causa Nos problemas Muitas Vezes Deus Proporciona Para mim Para você Algum Tipo De problema Mas para que Para que você Seja Forte Para que você Tenha Amadurecimento E aí José Poderia Ter parado Por ali Mesmo Já Interpretei O sonho Mas aí Ele não Estaria Trazendo A Solução O servo De Deus Ele traz A Solução Ele não Revela Apenas o problema Ele traz Contigo A solução E qual Foi a solução Vamos Construir Celeiros Vamos Produzir E armazenar Vamos Fazer Como é que é o nome Da palavra Que fala Gente Esqueci Não Estocal Já falei Racionamento Isso Lembrei da palavra Vamos Racionar Para que Para que Toda a terra Não somente O Egito Viesse Se servir Daquela comida Nesses sete anos De Bansão Oi Ele administrou O problema Ele trouxe a solução Do problema Ele não somente Administrou Ele trouxe a solução E é nesse sentido Irmãos Que nós temos Que caminhar Nós temos Problemas Quem aqui Não tem problema Pode levantar a mão Se você não tem problema Porque eu quero que você Me mostre Por que você não tem problema Agora Quem aqui Quer problema Também Ninguém quer problema Eu já levantei a minha mão Quem quer problema Como é que você Vai ter a vitória Se você não tiver Que enfrentar a prova Nós não queremos problemas Lógico Nós não queremos problemas Mas nós queremos a vitória Nós não queremos problemas Nós queremos a solução Mas como há É um caminho É um caminho A ser percorrido Para que você encontre A vitória É o problema Mas nós não temos Essa concepção O ser humano Não tem essa concepção Quando nós falamos Que Deus faz o mal Ou que Deus Traz um problema Todo mundo Arregala o olho E fala assim O que? Como que Deus Faz mal? Como que Deus Proporciona Um problema Para alguém? Uma enfermidade Que advém? Como que Deus Um ser bom Faz um negócio desse? Por que Deus Permitiu Que José Fosse jogado No buraco Por que Deus Permitiu Que ele fosse Vendido Que ele fosse Escravo Que ele fosse Colocado na masmorra Por que? Por que Deus Queria Moldar O caráter De José Deus queria Colocar José No topo O que os irmãos Dele Não passaram Ele passou Toda angústia Que os irmãos Dele Não tiveram Ele teve Para que Em um momento Certo No tempo Estabelecido Por Deus Ele fosse Colocado Num lugar Mais alto E é assim Na mim E na sua vida É assim Na mim E na sua vida O problema É que nós Queremos ser Colocado Num lugar Mais alto Mas sem Trabalhar Sem servir Sem dar A sua vida Sem dar A solução Sem trazer A solução Para o problema Nós queremos Galgar O lugar Mais nobre E quando Nós não Alcançamos É porque A culpa É de Deus Ou de terceiros Muito bem Ou de terceiros Vamos Acabar Com esse Pensamento Medíocre Vamos ter Problemas E vamos trazer A solução Para os problemas Qual a solução Para o problema É você Trabalhar É você Servir É você Fazer algo E não ser Inerte E Exua Falava isso Do servo Inútil Para que Que Exua Chamou Doze discípulos Para ficar Só aprendendo No Shabat Para ficar Só estudando A Torá Para que Para que Deus te chamou Meu irmão Para que Deus te chamou Seria para você Estar aqui Todo o Shabat Carregando Carregando A Torá Acabei de Falar Com o nosso Irmão Aqui Daniel Mateus Daniel É Daniel Mateus Mateus Daniel Daniel Mateus Acabei de Falar Com o Daniel Mateus Aqui Essa Torá Que nós Carregamos Aqui É altamente Pesada A pessoa Quando levanta Ela fica até Tremendo Assim Não é Quem já Carregou Sabe Que é o que Eu estou Falando Ela é altamente Pesada Você sabe Por que Ela é tão Pesada Assim Porque Ela tem Que sair Dali E entrar Aqui Aqui Ela vai Ser leve Aqui Ela vai Ser leve E o profeta E Deus Falando através Do profeta Jeremias Lá no capítulo 31 Versículo 31 Ele diz Haverão Dias Em que Eu colocarei A minha Torá No seu Interior É essa Palavra Agora Para que Que eu E você Fomos chamados Para que Que José Foi escolhido José Foi escolhido Para enfrentar Problemas Não Você Foi escolhido Para enfrentar Problemas Não Você Foi escolhido Para trazer A solução Porque você É o filho Do Deus Vivo O Todo Poderoso O que Reina Reinará Para todos Sempre É esse Deus que Você Crê Então Seja a Solução Dos Problemas Não Faça Como Elias Não Faça Como Moisés Que são Grandes Homens Eu não estou Criticando Os dois São Grandes Profetas Serviram Adonai Mas Em um Momento Eles Moisés Por exemplo Quando Estava Nós já Até Falamos Isso Aqui Quando Ele Estava Diante Do Maior Problema Dele Que Era o Mar Vermelho E Sendo Perseguido Pelos Egípcios Para serem Mortos Ele Vai E Clama A Deus Ele Vai E Clama A Deus Sabe O que Deus Fala Com Ele Vamos Lá Para Ver Capítulo 14 Capítulo 14 14 Deixa eu ver aqui se é o 14 mesmo É o 14 né Versículo É Versículo Vamos no versículo 12 14 versículo 12 Diz assim Não é isso que te dissemos no Egito Deixa-nos Que servamos Aos egípcios Pois melhor nos for a servir aos egípcios Do que morrermos no deserto O povo estava falando O povo estava com problema É Êxodo Perdão irmãos Êxodo Capítulo 14 Versículo 12 O povo estava querendo servir ao egípcio E não morrer no deserto Mas o plano de Deus não era que o povo servisse aos egípcios O plano de Deus era que o povo de Israel fosse cativo por 400 anos E depois ele iria para a terra prometida que mana leite e mel Esse era o plano de Adonai E o povo falou bem assim Não Estamos diante do problema É melhor servirmos aos egípcios do que morrermos no deserto E aí o povo estava reclamando com Moisés Moisés porém Disse ao povo Versículo 13 Não temais Estais quietos Fique quietos Que fique quietos E vede o livramento do Senhor Que hoje vos fará Aos egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre O Senhor pelejará por nós E vós vos calareis Então disse o Senhor a Moisés Porque Moisés se colocou para clamar Diante de Deus Por uma solução E o Senhor disse a Moisés Por que clamas a mim? Porque clamas a mim Moisés Diz aos filhos de Israel Que marchem A inércia É algo que Deus não se agrada Irmãos Se você quer ficar só orando no seu quarto Amém Você vai só ficar olhando para o seu quarto Mas a Seara é grande E poucos são seifeiros Marchem Porque clamas a mim congregação Vocês sabem qual é a solução Marchem Faça o que tem que ser feito Como é que é Jorge? Eu não estou entendendo Eu ainda não entendi Dá o microfone para ele aí O exército estava lá Clamar para quê? Ah, clamar para quê? Ele estava clamando a Deus E Deus falou com ele Por que clamas a mim? Se é a coisa que você tem que fazer Você já sabe o que fazer Lógico Ele já viu tantos milagres Jorge O Moisés já tinha presenciado Inúmeros milagres Que ele mesmo tinha feito Através do seu cajado Deus tinha feito através dele Através do seu cajado Não era algo inédito O que ele tinha que fazer Era se portar Como um servo de Deus E trazer solução Naquele momento E não ficar clamando Por isso que a palavra de Deus Fala assim Por que clamas? Não sou eu que estou falando não Jorge Aqui está escrito isso Por que clamas a mim? Sim 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 Moisés já tinha Tanto é que ele já tinha Francisco Que aqui em cima ele fala assim Calai-vos E vede que Deus nos dará Um grande livramento Moisés já sabia Antes mesmo Como José Já sabia Que Deus havia de dar Uma resposta de paz A faraó Por que? Porque eles sabiam O Deus Que eles serviam Então por que Que você vai ficar orando? Só orando Só clamando E esperando Que do céu Cai a solução Dos seus problemas Eu vou te falar Uma coisa Quando José Deu a interpretação Do sonho Ele Ele parou E falou assim Pera aí O faraó Que eu vou me consultar Com o senhor aqui Não Ele teve na hora A solução Para o problema De faraó Porque ele sabia O Deus Que ele cria Na hora ele deu Pega o microfone Lá pra mim Amém Maravilha Você tinha que falar No microfone Porque aí todo mundo Ouve aqui Na internet A sua participação Foi muito boa Então Quando você Quando você Tem um problema Você tem que dar A solução É o que o Alarcón Acabou de falar ali A obra É essa Se você não é Um obreiro Que traz a solução Você é um obreiro De que? Que traz problema Então qual o tipo De servo Você quer ser? Qual o tipo De obra De obreiro Você quer ser? O obreiro Que traz Que foca no problema Ou o obreiro Que traz a solução Porque você Crê no Deus Que te sustenta? Nós fomos ontem Visitar a irmã Karina A irmã Cora Ontem não né Ontem de ontem A irmã Cora E a irmã Geni Foram lá junto comigo Aqueles que quiserem ir É só me falar Que eu levo vocês lá Para vocês visitarem A irmã Karina E lá Eu ouvi dela Uma coisa Que depois até comentei Com as irmãs Dentro do carro Ela falava Que ela era Da igreja Tal né Que ela gostava De ouvir louvores E o marido dela É mecânico E lá Na mecânica Ela trabalhava Junto com o marido Na mecânica Ela gostava De ouvir louvores E ela colocava Os louvores Bem alto Para todo mundo ouvir Que ela Oh glória Né Aquele louvor bem alto Para todo mundo ouvir E o marido Chegava para ela Oh mulher Abaixa um pouco Esse louvor Desliga esse rádio Aí está muito alto E ela aumentava Mais ainda Porque gostava Os vizinhos Oh glória Todo mundo Oh glória E ela perturbando O marido dela Vizinhando o marido dela Com os louvores Que o marido dela Não gostava Irmãos Isso não é ser servo Ser servo É você se fazer fraco Para ganhar o fraco Não é Eu não quis falar nada Para ela Porque ela já está Em uma situação Tão deprimente Com câncer Com tudo Mas isso não é Você ser útil Aí o que acontece Deus a toma Em uma situação De gravíssima doença Sabe para quê? Para ganhar aquilo Que ela não conseguiu ganhar Para fazer na vida Do marido dela A obra que ela Não se colocou Pronta para fazer Para tirar o tumor Do seu coração Não do seu corpo físico Nós temos que focar Na solução Dos nossos problemas E nós temos aqui Por mais que o ser humano Seja imediatista Nós estamos vinculados Ao tempo Estabelecido por Deus Mas nós queremos Que tudo aconteça Nas nossas vidas Ao nosso tempo Ao nosso tempo José conseguiu entender Que havia um tempo Estabelecido Para todas as coisas Como diz Eclesiastes Há tempo para plantar Há tempo para colher Há tempo para viver E há tempo para morrer Há tempo E nós Nós Eclesiastes diz ainda assim Tempo para plantar E tempo para arrancar O que você plantou E o que que nós Temos feito Nesse tempo Nós estamos Volta lá para mim Nós estamos sentados Como aquele homem Esperando que o tempo Passe Nós estamos assim De acordo com aquela gravura ali Esperando que o tempo Passe Ele poderia estar Trabalhando ali Naquele local Ele iria sentir Muito menos O tempo Passar Nós temos Problemas E nós sempre Haveremos de ter Problemas Mas o que nós Fazemos Nesse tempo É que nos dará A vitória No final É o que nos dará A vitória No final Porque eu sei Que o senhor Pelejará Por nós Como diz Moisés E o interessante É que nesse texto De Que está escrito Aqui Muda Passa para mim Mais Mais Aí Quando José Respondeu A faraó Deus dará A resposta De paz A faraó Ele usa o termo Hebraico Shalom Shalom O que significa Isso? Paz Prosperidade Tranquilidade O que José Estava falando Para a faraó A faraó Deus trará Uma resposta De tranquilidade Para você Espera Tão somente Confia Aí sabe O que o faraó Falou? Não posso Escolher outro Para essa função É você Sábio Que tem O Espírito De Deus É quem tem O Espírito De Deus Que sabe Regular o tempo Que sabe Se portar Diante Das Adversidades É só O Espírito De Deus E faraó Viu isso Em José E eu pergunto Para você As pessoas Têm visto isso Em você Meus irmãos As pessoas Têm visto O Espírito De Deus Em nós As pessoas Têm visto Nós Como solução Para os problemas Eu vou responder Para vocês Não O que nós Temos feito É para nós Mesmos Em nenhum Momento José Eu ia falar José De novo Em nenhum Momento José Poderia Ter pensado Que ele Iria Passar por Tantos Problemas Para que Aquele sonho Que ele teve Fosse concretizado Ele Ele nunca Imaginou Que ele Fosse Passar Por tudo Aquilo Para que No final Aquele sonho Depois de Treze anos Fosse Concretizado E você Pode ir lá Para comigo Em Gênesis Em Gênesis Versículo Capítulo cinquenta Logo no finalzinho Da Paraxá Da última Paraxá de Gênesis Versículo quinze Vendo os irmãos De José Que seu pai Já estava morto Disseram Porventura Nos odiará José E nos Retribuirá Todo o mal Que lhe fizemos Portanto Mandaram dizer A José Teu pai ordenou Antes da sua morte Assim direis a José Perdoa Rogo-te A transgressão De teus irmãos E o seu pecado Porque te fizeram mal Agora Pois rogamos Que perdoes A transgressão Dos servos De Deus De teu pai E José chorou Quando eles Lhe falavam isso Porque Porque José Já tinha perdoado E ele Complementa Depois Respondeu José No versículo Dezenove Eu não estou No lugar De Deus Respondeu José Não tem mais Acaso eu estou No lugar De Deus Vós Vós na verdade Intentaste o mal Contra mim Porém Deus O Todo Poderoso Tornou aquele mal Em bem Fez com que Aquele mal Com que Aquele problema Com que Aquela 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 situação Diversa Se transformasse Em Em bondade E aí Ele Falou assim Porém Deus O tornou em bem Para fazer Como se vê Neste dia Para conservar A Vida Se Moisés Se José Não tivesse Passado por isso Irmãos E não teria Acontecido Isso José Em nenhum Momento Estaria de frente Com seus irmãos Dizendo assim Olha Tudo isso Aconteceu Para que fosse Preservada a vida Para que fosse Preservado Aquele povo Que Deus Instituiu Como seu povo O povo De Israel Para que Os 400 Anos Aquele povo Vivesse Castivo No Egito Sendo escravo No Egito Para que lá Na frente Esse povo Viesse a ser Liberto E se transformasse Na grande nação Que é hoje Mas para isso Passou um tempo De mais De 3 mil anos Mais de 3 mil anos E nós queremos Fazer tudo Hoje Nós queremos Que as promessas De Deus Aconteçam Na nossa vida Hoje Eu pergunto Eu pergunto Para você Quando você Nasceu Você tinha Alguma coisa Nú Você nasceu Nú Você precisava De ser Alimentado E o tempo Passa E você Vai se tornando A cada dia Mais maduro E você Passa De neném Para criança E começa A andar E começa A brincar Depois você Passa Para A fase De adolescência Faz as suas Artes Depois você Passa Para adulto E você Ali começa A trabalhar Começa A produzir Começa A ser útil Começa A fazer Alguma coisa Tudo isso Tem um tempo Estabelecido Que eu E você Possamos Ser úteis Nesse Tempo Que nós Vivemos Há um Há um Há um Como é que é o nome dele Gente É É Coach Um coach Eu esqueci o nome dele Tem um coach Aí que diz Assim que Ele mexe Com o mercado Financeiro Com o mercado Financeiro E ele fala Assim Eu não gosto De fazer Minhas aplicações Quando o mercado Financeiro Está bom Eu gosto Quando o mercado Financeiro Está em crise Porque é ali Que eu faço Valer Algo físico Eu só trouxe Para dar um exemplo É na crise Que Deus Que Deus Levanta Seus homens É na crise Que Deus Levanta Seus profetas É na crise Que Deus Levanta As mulheres Virtuosas É na crise Que Deus Estabelece Algo Para mostrar Que ele É Deus É nos seus problemas Que Deus Vai trazer A solução Que o eterno Possa nos Abençoar Que o eterno Possa nos Capacitar Para que nós Possamos enxergar Como José Enxergou Que é neste Momento Neste Tempo Que Deus Estabeleceu Para que nós Possamos valer Cumprir A sua palavra Amém Vamos nos Colocar de pé Que o eterno Te abençoe E te guarde Que o eterno Faça resplandecer O teu rosto Sobre ti E tenha misericórdia De ti Que o eterno Sobre ti Levante o teu rosto E te dê a paz Em nome de Exu Nosso Messias E te dê a paz